Boa noite a todos! Pegando agora um gancho, nesse intervalo com a professora Isabel, a gente está aqui com duas pessoas ilustres do município de Ivoti, o senhor Hermedo Egídio e o senhor Walter Egon Mundstock, que irão contar um pouco para a gente, um pouco da história da emancipação do município de Ivoti. Quais foram os desafios, todos os obstáculos que eles encontraram, um pouco de causas, de história e o que a gente consegue aprender com esses desafios enfrentados por eles ao longo do tempo. Senhor Hermedo, boa noite, muito obrigado pela presença. A gente fica muito feliz aqui de contar com a participação de vocês e poder aprender um pouco mais da história do município de Ivoti. enquanto várias pessoas trabalharam ao longo do tempo para que a gente pudesse estar hoje sentado aqui e conversando e aprendendo um pouco mais sobre a história. Eu gostaria então que você contasse um pouco para a gente como foi esse início e depois o senhor Egon dar uma continuidade com alguns espetáculos interessantes no meio do caminho. Muito bem. Eu não sou natural de Ivoti, mas eu conheci Ivoti quando eu tinha 14 anos. Em 1950, eu era aluno de um internato em São Paulo e tinha vários meninos aqui de Ivoti que estudaram comigo. Em fim de semana, muitas vezes a gente vinha para cá jogar futebol, comprar um sapato, uma camisa. De modo que eu conheço Ivoti bem antes da emancipação. Mesmo porque no ano que Ivoti se emancipou, eu não estava nem no Brasil. Eu estava fazendo um curso de pós na cidade de Ivoti, na Alemanha, numa pedagógica chamada Rússula. E fiquei sabendo da emancipação aqui. E quando então eu retornei para Ivoti com a transferência da escola normal evangélica de São Paulo para cá, que hoje é o nosso instituto de educação, eu vim conhecendo esses velhos colegas. E um deles, o Neldo Ola, mais apelidado por Oaxa, era o prefeito. Mas eu conheci em seguida também o nosso amigo Walter Eigo Munchtok, primeiro dentista formado em Ivoti. E esta história que nós temos escrito em homenagem a Ivoti pelos seus 56 anos de emancipação, é uma ideia que se originou do nosso amigo Walter. Por isso, eu acho que a pessoa mais indicada para relatar essa parte a partir da emancipação até veio a ideia de escrever esse capítulo fundamental do livro A Evolução Política. Certo. Uma dúvida que eu fiquei ao começar a ler aqui, senhor Hermito, antes da gente passar a palavra ao senhor Walter, se na época do rachão do futebol já existia Grenal entre vocês? Existia eu, com 11 anos, comecei a entender de futebol, 1947. E aí eu me tornei cremista porque na época o Grêmio estava por cima. Claro, depois veio o período, tinha Grenais. Inclusive nós, meninos no internato, nós fazíamos jogo de Grenal pelo menos duas vezes por ano, cremistas contra os colorados. Até aconteceu um dia uma coisa interessante, quando vinha um gureiro novo para a escola, os cremistas colorados, óbvio, queriam saber se era cremista ou colorado, principalmente quando jogava bem no futebol. Até lutaram para o menino, escuta, tu é cremista ou colorado? Não, eu sou protestante. Tá certo. E senhor Egon, como foi esse processo de emancipação? O que que motivou, né? O processo tem algumas características, Thiago. É curioso. Eu vou dar algumas características, tem muita coisa para falar, então eu vou tentar sintetizar a essência. Quando eu vim para cá, havia uma campanha de emancipação. Eu vim em fim de 62, início de 63. Havia uma guerra na emancipação. nós tentávamos emancipação para a distância velha. Perfeita. E a distância tinha um prefeito chamado Vitor Chu, que era muito estimado, inclusive aqui era um... e ele era muito estimado no interior. E ele era contra a emancipação. Então foi muito difícil emancipação, essa campanha. Entende? A nossa sede, que era pequena, entende? Era a favor da emancipação. A grande maioria do interior estava em dúvida. Uns eram a favor, outros eram contra, porque estimavam muito o Vitor Chu. Ele tinha sido um ótimo prefeito. Ótimo prefeito. Vitor Chu era um ótimo prefeito. Dos calçados de Benderschuk, não. Ele era dono do grupo do Kurtubi Benderichuk. Do Benderichuk. Eles eram donos do Kurtubi Benderichuk. E onde vocês encontraram essa força política para conseguir gerar esse processo de emancipação? Bem no meio da fogueira, Thiago. Estava uma campanha acesa e havia uma rivalidade. O pessoal se atacava. Entende? Crítica para cá, crítica para lá. Aqui era um partido mais conservador do PL. E lá era um partido mais popular que era do PTB. A predominância que havia em instância. Aqui era do PL. Então havia muita crítica. Quando entrei na campanha, a primeira coisa que me chamou a atenção, eu sou católico. A primeira coisa que me chamou a atenção é que toda a comissão de emancipação, de toda a comissão um era católico, os demais eram luteranos. Eu chamo de luteranos, luteranos, protestantes, entendem? Um era católico. E isso já é a primeira coisa que me chamou a atenção. E a maioria, a gente sabia que mais ou menos 70% ou 75% da população era católica e no máximo 30% eram luteranos. E havia conflito de religiosidade nessas ideias? Não, não havia. Trabalhavam junto. Mas o que me chamou a atenção é que essa campanha de quem tomou mais o peito foram os luteranos. Os luteranos. E eu me questionava. Tempos depois eu vi uma obra de um filósofo e ele fala sobre o protestantismo e o capitalismo. O liberalismo. Na verdade, o protestantismo sempre teve mais ideias mais liberais na economia. E o que apareceu era um pouco mais retraído nisso aí. Mas me chamou a atenção. Mas eles trabalhavam unidos. Trabalhavam unidos. Tanto que quando nós nos emanciamos foi o a festança. Essa rivalidade de Estança e Vuti sumiu com o passar dos anos. Mas no início era forte. Havia uma rivalidade porque Estança não queria perder Vuti. Vuti era um núcleo muito forte economicamente. O nosso interior tinha muito forte. então havia uma certa retração não permitida. Você lembra as atividades econômicas predominantes naquela época? Na época era o leite. A nossa grande força econômica era o leite. Tínhamos a base de se desibuti. Era fortíssima. Tudo que era localidade o pessoal tinha gado. O gado holandês principalmente. Então eles tinham uma mão muito... E os matos. Mata. Acácia, eucalipto. muito... Essa caça era vendida para o cultume distância do Benderichu. Ok. Eles usavam o tanino. Então essa era a grande força econômica. Era a agro... Digamos, a agro... e a agricultura. Perfeito. Agricultura pecuária também um pouco. Isso era... Mas também existiam cultumes fortíssimos. O nosso cultume Piller aqui era considerado parelho com o Benderichu porque alguns achavam que ele era mais forte que o Benderichu. Contou-me do seu Biller aqui. Mas o Biller ainda funciona. É, o Biller ainda funciona. O Biller funciona, mas o Bender já encerrou a atividade. É, lá encerraram a atividade. E depois, nos últimos anos, houve essa crise, mas aí já é uma história diferente. E os cultumes, e aí vai estar entre as fábricas de sapato. Isso foi a grande colheia, mas principalmente os cultumes das fábricas de sapato era a parte industrial mais forte do município. Tinha também a carne, as sobras que vendiam muita carne. Mas quando nós começamos, Tiago, nós nos emancipamos e aí recebemos a chave da sua prefeitura. Bem no centro. E voltinha aqui a prefeitura que não tinha um passamento, era tudo poeira, passava um carro e aí recebemos uma chave e entramos lá. Quando entramos, primeiro era uma chave enorme, não sei o que é que ela é de exame. É, é verdade. Entramos lá, entramos, parede, 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 forro, nada, só isso. Em uma cadeira para sentar, nós éramos um grupo que já estava liderando esse grupo da emancipação e que trabalhava em emancipação e mais companheiros, todos nós, os companheiros que tudo faziam força para isso aí, os futuros prefeitos, por exemplo, o Schnecão, já foi o... o Schnecão, o Júlio Schneider, o... o... isso que faleceu lá, o... 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 o bolacha o bolacha era o apelido do... do roler. Aí nós entramos naquela sala e aí nós não tínhamos onde sentar. Aí o... 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 o primeiro vice-prefeito junto... o Jacob Schneider. Jacob Schneider, isso. que era um detista prático licenciado, que naquela época tinha muitos desses pratos licenciados aí, ele convidou o... o Schnecão, que vai ser futuramente o prefeito, vamos estudar essa escada da minha casa lá e vamos arrumar cadeira. Ele trouxe... trouxeram um monte de cadeiras, tá bom? A primeira doação à prefeitura vai ser essas cadeiras. Nós tínhamos onde sentar e vamos planejar a nossa vida, como... como é que vai ser. Sem dinheiro, nós tínhamos... Ibuti era a área de hoje, mais presidente do Sena, era Ibuti também. Todas aquelas picadas, 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 feijão, morro do Pedro, tudo era nossa. Lá embaixo a capivara, toda a capivara, todas... Nós não tínhamos uma máquina. O nosso trabalho, nos primeiros anos, foi feito com inchada na conservação das estradas. Chava. O que motivou vocês a desejarem essa emancipação, sabendo que, diante dessa emancipação, vocês teriam um trabalho árduo de construção de um município novo? Se tu fica subordinado como um distrito, tu não cresce muito. Nós tínhamos a vontade, nós tínhamos certeza que nós tínhamos potencial para crescer. Nós tínhamos certeza também, um gente suficiente. Nós tínhamos... e o que aconteceu? Naquele momento, a comunidade se uniu. Biller, nos ajudou economicamente. Laticínios, doaram máquinas de escrever. O Klein Kerva, ali em cima. Nos davam cadernos, nos davam máquinas. Aquelas máquinas antigas, não eram de computador, não eram de teclas. E não era só falta de instrumental para trabalhar. Também faltava dinheiro. Dinheiro faltava. E ainda não havia o estágio de ter cobrança de impostos. O que a prefeitura criou? Criou um sistema de emitir papéis. Quem comprasse, digamos, X, depois de certo tempo, alguns anos, podia receber dinheiro de volta. E esses papéis passaram a ter o nome de Bolachetas, inspirado nas prisoletas que na época o governo do Estado tinha emitido no sistema parecido. As duas primeiras gestões administrativas, a vereança era gratuita. Eu fui vereador e era tudo na base do voluntariado. Como voluntariado da escrita desses três livros. Temos a colaboração, um espírito, de união de comunidade que se manteve praticamente em muitos aspectos até hoje. Uma coisa curiosa, Tchaco, foi o seguinte. Na primeira reunião que estavam escolhendo os candidatos, Dona Daniela foi escolhida e o Jacó foi escolhido também, foi feito um acordo oral, verbal. O dia que o prefeito for luterano, o vice vai ser católico. O dia que o prefeito for católico, o vice vai ser luterano. Isso foi cumprido anos, anos, anos. Não sei quando. Agora, na última, penúltima eleição, os poderiam candidatos de uma só religião. Foi um acordo verbal e isso uniu a comunidade. Entende? Sempre. O candidato era de uma... Porque naquela época não tinha os esses grupos pentecostais, nada disso. Eram duas religiões. Era luterana, eu chamo de luterana, eu não chamo de protestante, outros de evangélica, e a católica. Não havia. Então, isso uniu a comunidade. Foi uma coisa que uniu muito a comunidade. E era um acordo oral, não foi escrito. Certo. Não foi oral. Então, nós trabalhamos cinco anos em Itá. Aí, meu Deus, nós dois. Cinco anos. Uma semana na pesquisa, falando com os familiares ainda. E aí, o primeiro trabalho que nós fizemos foi na Câmara de Vereadores na Prefeitura, vocês já estiveram lá, tem quadro dos prefeitos e dos vice, e na Câmara também, os dados que estavam na Câmara. Aí, encontramos o Clabunde, era o secretário. Qual o primeiro nome do Clabunde? Não me lembro agora. Mas é, sensacional. Ele nos apoiou, e aí, nós fomos nos forões para procurar documentos onde estavam guardados e um grande, foi o primeiro obstáculo que nós tivemos. Um grande número de documentos tinha desaparecido. Tinha corrido uma enchente e aqueles papéis ficaram dentro da água e se perderam. Então, houve muita dificuldade no início desse trabalho, porque muitos desses papéis da Câmara se perderam. estava tudo registrado nessa enchente. Hoje, eles contaram mais isso. Eu tenho a impressão que estava no chão do... Sei lá, mas as águas estavam em caixa de papelão, umidade... Então, foi o primeiro grande obstáculo. Segundo grande obstáculo, são três obstáculos, é que, na verdade, nós temos que partir da nossa memória e nós somos seres humanos que, às vezes, às vezes, têm dificuldade de ir misturando a coisa e os vivos, praticamente, para fazer esse trabalho eram muito fácil. nós tivemos que apelar a nossa memória e a nossa experiência, porque pesquisa bibliográfica, nós consultamos algumas pessoas que também participaram. Na verdade, hoje, em Vodi, essa participação na ação política, além de nós dois, tem um ex-vereador ainda vivo. que é o Quinto Freire, que ainda os demais prefeitos das primeiras gestões, vice-prefeitos, vereadores, todos já faleceram. faleceram. Mas a todo instante no texto, vocês fazem questão de dizer que a história, ela é contada a partir da percepção e vivência e estudo de vocês e que é possível que ocorram erros e que vocês esperam que as gerações futuras possam ou corrigir esses erros ou preencher, por acaso, essas lacunas que vocês possam, porventura, ter deixado ao contar a história. Mas vocês fazem uma provocação e eu devolvo essa provocação a vocês também para a gente fazer esse fechamento. Vocês dizem que o tempo apaga muita coisa, mas o tempo também constrói muita coisa? A história, ela continua. O que foi produzido em parte também é uma motivação para que novas histórias sejam construídas ou corrigidas, porque nós não somos seres perfeitos. Tem falhas. Neste livro nós já descobrimos algumas falhas. Já descobrimos outras falhas de falhas de revisão. Mas justamente este é também o grande objetivo estimular as novas gerações para continuar construir sobre o que já foi construído, reconstruir falhas que ocorreram, porque a história da humanidade avança à medida que nós seres humanos estamos ativos. quem constrói a história somos nós. Então, gente, tivemos uma conversa agora aqui com o senhor Hermido Egídio Wagner e o senhor Walter Egon Mundstock contando um pouco dessas histórias que compõem o processo de emancipação do município de Goti. Elas compõem o livro Mosaicos de então, pessoas, fatos, lugares de memória e crônicas de Goti. E eu adicionaria também diálogos sobre o tempo ou com o tempo, porque eu acho que esse é um dos objetivos que vocês colocam aqui, que todas essas histórias possam perdurar ao longo do tempo, não se perder e de alguma forma dialogar com as gerações futuras. Quem tiver interesse em comprar o livro, as informações vão estar aqui embaixo do vídeo e a gente segue dessa plataforma virtual acompanhando o restante da entrevista com a professora Isabel e em breve mais vídeos da Sociedade Ibotiense de Estudos Humanísticos em parceria com o Instituto Ibotie. Obrigado, até breve!